Nesta quinta-feira, 7 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, assim como para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sim, ele vetou um projeto que atende uma necessidade das mulheres. Um projeto que não tem nenhum tipo de doutrinação ou interferência. É apenas uma simples distribuição de absorventes, o que todas as mulheres precisam todos os meses e que muitas não têm condições de comprar. O projeto de lei 4.968-19 vetado foi criado por Marília Raiz, do PT de Pernambuco, mas que foi assinado por mais de 30 deputados. Os absorventes seriam distribuídos para cerca de 5.600.000 meninas e mulheres de 12 a 51 anos e que teriam custo de 84.500.000 por ano, que sairiam do Fundo de Atenção Primária do SUS. Ou seja, algo que tem um custo extremamente baixo para o orçamento e que atende a uma necessidade de milhões de mulheres. Talvez, para quem cresceu sempre tendo absorventes disponíveis em casa, não perceba o quanto a situação para muitas meninas e mulheres do país é grave. E como o machismo faz com que o poder público nunca tenha dado a atenção devida à causa. E isso acontece no Brasil e no mundo. Não é à toa que somente no ano passado que o primeiro país do mundo passou a oferecer absorventes gratuitos. A lei surgiu na Escócia, apresentada pela parlamentar Mônica Lennon, do Partido Trabalhista. Mas, voltando ao Brasil, a situação é crítica. Uma em cada quatro adolescentes no Brasil não possuem absorventes durante seu período menstrual. Este dado foi apresentado pelo relatório Livre para Menstruar do movimento Girl Up, que atua exatamente na busca pelo acesso gratuito a itens de higiene e condições básicas de saneamento para as mulheres. Esta situação afeta a vida dessas adolescentes na saúde, na educação e na qualidade de vida. A situação é chamada de pobreza menstrual, porque, sem condições de terem absorventes, meninas usam jornal, pedaço de pano e até folhas, o que causa doenças, falta em as aulas, entre muitos outros problemas. É importante destacar que a necessidade não é apenas de um item. É preciso que todas vivam condições de saneamento decente das escolas e locais de trabalho. Contem com banheiros limpos, porém é fundamental que exista a distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres de baixa renda. Apesar do veto de Bolsonaro, este projeto ainda pode passar caso o Congresso derrube este veto. Portanto, vale a pressão. Absorventes gratuitos, sim.